Continuando com nossa leitura Gênesis capítulo 29, ok? Vamos lá? Vamos acompanhar um pouco da trajetória de Jacó. Então pôe-se Jacó ou Iakov, no hebraico, a pé e foi-se à terra dos filhos do oriente. E olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço e davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó, meus irmãos, onde sois? E disseram, somos de Haram. E ele lhes disse, conheceis Alabão, filho de Naor? E disseram, conhecemos. Disse-lhes mais, está ele bem? E disseram, está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse, eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide e apacentai-as. E disseram, não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço para que demos de beber às ovelhas. Estando ele e ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu o que vendo Jacó e Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E eles disseram, não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço para que demos de beber às ovelhas. Presta atenção. Agora veja o que diz o verso 10. E aconteceu que, vendo Jacó e Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço. Ou seja, a pedra era muito pesada e havia um mecanismo que eles usavam as ovelhas para remover a pedra, porque era muito pesada, a tampa do poço. Como eles disseram antes, ajuntemos as ovelhas para que elas removam a tampa do poço, a pedra do poço. Mas Jacó, quando ele viu a Raquel, então com alguma força descomunal, ele foi lá e removeu a tampa do poço. Quantas pessoas já prestaram atenção nisso aqui? Praticamente ninguém. Porque nós lemos, às vezes, muito corrido e não prestamos atenção. Quando ele veja a Raquel com as ovelhas, que ela vem se aproximando, ele é tomado de uma força descomunal e ele remove a pedra do poço, a tampa que era feita de pedra, que era removida apenas com a força das ovelhas, por algum mecanismo que ali existia, que eles fizeram, que eles inventaram para que ela removesse, puxando. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Beijou a Raquel, levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que ouvindo Labão, as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro e abraçou, beijou-o e levou a sua casa e contou-lhe a Labão todas estas coisas. Então Labão disse, verdadeiramente, és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó, porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça. Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça. declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Leia ou Lia, em algumas versões, e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formosa semblante e formosa à vista. Ou seja, Leia tinha um defeito nos olhos. Ok? Não sei se era a vez, não sei o que era, mas ela tinha um defeito nos olhos, segundo algumas versões. Ok? E Tenro aqui não combina muito. E Jacó amava Raquel e disse, sete anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse a Labão, melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó sete anos por Raquel e foram aos seus olhos como poucos dias pelo muito que a amava. E disse a Jacó a Labão, dá-me a minha mulher porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então a juntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu a tarde que tomou Léia, sua filha, e trouxe-la e entrou a ela. A tarde aqui já é noite. Não havia os meios de iluminação que existe hoje. Veja o que aconteceu. Porque os judeus começam a contar o dia a partir da tarde. Olha o que diz o Gênesis. Foi a tarde, a manhã, o dia primeiro. A tarde, a manhã, o dia primeiro. depois das cinco horas mais ou menos. E veja o que aconteceu. E Labão, e aconteceu a tarde que tomou Léia, sua filha, e trouxe-la e entrou a ela. E Labão deu sua serva a Zilpa por serva e Léia, sua filha. e aconteceu pela manhã ver que era Léia. Está entendendo pelo que disse a Labão? Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel, porque, pois, me enganaste. E disse, Labão, não se faz assim no nosso lugar, que é a menor, quase antes da mais velha, da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço e que ainda outros sete anos servires comigo. E Jacó fez assim, cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel a sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Léia e serviu com ele ainda outros sete anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu a sua madre, porém, Raquel era estéreo. E concebeu Léia e teve um filho e chamou seu nome Rubem dizendo porque o Senhor atendeu a minha aflição por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho dizendo porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida e me deu também este e chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho dizendo agora esta vez se ajuntará meu marido comigo porque três filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi e concebeu outra vez e teve um filho dizendo esta vez louvarei ao Senhor por isso chamou o seu nome Judá e cessou de ter filhos Entendeu aqui o mistério e os caminhos de Deus? Então escute com atenção leia com atenção medite atenciosamente você vai compreender Valeu Tchau Tchau Vai Vai Gênesis capítulo 29 Tchau Tchau